Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja assim bem forte no seu coração, amém? Amém, a você que está online também, nos assistindo agora, que Deus alcance o seu coração de uma forma muito especial. Deus tem alcançado o meu coração de uma forma muito grande, irmãos, assim, nesses dias, e é tão bom, e também é tão bom estar aqui com os irmãos, é muito especial esse tempo. É por isso que a palavra de Deus diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é? Não só o fato de estarmos no mesmo lugar geográfico, né? No mesmo prédio, não é isso, mas é muito mais profundo que isso, é unidade, é estarmos na mesma fé, firmados neste amor, né? Que o Espírito Santo derrama nos nossos corações, como a palavra de Deus nos ensina. Então, nós sentimos esse amor, essa coisa gostosa, maravilhosa, de estarmos juntos, e a gente gosta, né? De abraçar e de conversar, como é bom, como é bom. Fico feliz e grato a Deus por poder estar aqui na IBNM, né? A minha igreja, onde Deus tem me colocado nesse tempo, irmãos. Falando em tempo, né? Vamos em frente. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, em um texto bastante conhecido, e que provavelmente alguns já passaram aqui, né? Falando sobre esse texto. Esse texto falou tanto ao meu coração, traz tanta alegria ao meu coração. Eu gostaria que vocês me permitissem a voltar a ele. E é o tema, a divisa, né? De missões estaduais, na qual nós estamos. Eu não vou fazer uma divulgação, pastor, de missões estaduais. Se bem que missões, como diz o pastor Cláudio, missões é aqui, lá, acolá, é Brasil, é em todo o mundo, é estaduais, nacionais, mundiais. Enfim, missões sempre devem estar latentes no nosso coração, né? Batendo forte o nosso coração por missões em todo o tempo. Mas, eu quero trazer algo que Deus colocou ao meu coração sobre esse texto, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo, não apenas o versículo 9, mas também o versículo 10, tá certo? 1 Pedro, primeira carta de Pedro 2, 9, versículo 9, versículo 10. Vamos ler esse texto, você já abriu aí, já achou os meios eletrônicos, né? Ou na sua Bíblia física, acha aí, acompanhe. E como quem vai comer um prato delicioso, daqui a pouco você vai comer um prato delicioso, né? Alguma coisa tem lá, né? Se Deus quiser, com a graça de Deus, Deus tem suprido. Eu gosto de lasanha, por exemplo. Ai, como eu gosto de lasanha, né? Tão bom, principalmente nesse frio. Então, não sei, talvez para alguns um prato delicioso é aquela costela, né? Bem assadinha, olha, tem uns que já estão lambendo bem isso aí, né? E a palavra de Deus? Esse mesmo texto diz que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Então, agora nós faz de conta que aquela costela deliciosa, né? Que você gosta, você vai saborear cada parte desses dois versículos aqui. Vamos ler então, versículo 9. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Dá vontade até de repetir, né? De tão saborosa que é essa palavra. Mas vamos para frente. Afim de proclamar as virtudes, as grandezas, daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Antes, vocês nem eram povo. Mas agora, são povo de Deus. Antes, não tinhas alcançado misericórdia. Mas agora, alcançastes misericórdia. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, você já passou naquele versículo que você leu um milhão de vezes, por exemplo, João 3,16, né? Eu acho que é o mais conhecido, recitado da Bíblia, né? Alguns dizem que o Evangelho de João se resume nesse versículo. Ali está concentrado todo o Evangelho de João. E quando a gente passa ali, fala tanto ao nosso coração, não é verdade? Então a gente precisa se acostumar, né? A passar lentamente pela palavra de Deus e saboreá-la. Meus queridos irmãos, esta carta aqui de 1 Pedro, ela foi escrita não direcionada para uma igreja apenas, como, por exemplo, Paulo escreveu para o povo de Corinto. Então a carta era endereçada para eles. E aqui não, vocês sabem disso, né? Ela foi escrita para aqueles cristãos, aqueles irmãos queridos, posso assim dizer, que estão na glória com o Senhor. Mas eles estavam espalhados ali pela Ásia Menor. E Pedro, então, escreveu essa carta. Mais ou menos, não vou entrar em muitos detalhes, digamos assim, técnicos da coisa, né? Mas mais ou menos 63 depois de Cristo. Enfim, esta carta, ela foi escrita com uma tônica de alento, de consolo para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam sendo maltratados, eles estavam sendo espoliados, os seus bens eram roubados, eram tirados, eles eram injuriados, xingados, mortos naquele tempo. E uma situação muito difícil. Então Paulo, é, perdão, Pedro, escreve com essa tônica de alento, de esperança, de ânimo para aqueles irmãos, para que apesar dessas coisas que eles estavam vivendo, esse momento tão difícil que eles estavam passando, mesmo assim, eles vivessem com uma conduta conforme a fé cristã. Vivessem com uma conduta, uma forma de vida, um estilo de vida que agradasse a Deus, apesar dessas circunstâncias difíceis. Já pensou, se fosse você naquele tempo, você com a sua família, pegassem o seu esposo, o seu esposo, o seu filho, e batessem, porque ele não negava Cristo, ele estava firme na fé, ele continuava vivendo com aquela conduta cristã, que situação, você perdeu os seus bens, a sua casa, o que você tem, por causa da sua fé. Essa era a situação, eles eram estrangeiros, estavam numa terra, portanto, estrangeira, isso já bastava, já não era fácil, ainda estavam sendo perseguidos, e ainda estavam sendo mortos. Essa era a situação, que eles estavam vivendo ali. E Pedro, aqui no capítulo 2, ele vai dando muitos conselhos, nesse sentido, estilo de vida, que eles deveriam deixar o pecado, que eles deveriam se alimentar, do Senhor, como da sua palavra, como uma criança, recém-nascida, bebendo puro leite espiritual, para crescerem, se aproximarem do Senhor, chegar-se ao Senhor, enfim, ele vai dando vários conselhos, mais adiante, nos outros capítulos, ele fala, as regras, ou seja, a forma, é que os servos, deveriam servir, aos seus senhores, como a esposa, a esposa deveria viver, com o seu marido, o seu marido, com a sua esposa, vários conselhos, assim eles deveriam viver, e ele, então, fala também, sobre a pedra viva, eleita e preciosa, para com Deus, e é interessante, que ele repete, pelo menos, três vezes, essa palavra, né? É pedra, viva, preciosa, quem é a pedra viva, irmãos? Jesus, isso mesmo, Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, e depois, ele no versículo 7, desse mesmo capítulo, ele vai dizer, ora, para vós, os que credes, que somos nós, essa pedra é, preciosa, Jesus é precioso, para você, amém? Jesus é precioso, para nós, Jesus é muito precioso, para nós, e assim, então, ele diz, vocês que creem, essa pedra é preciosa, e ele vai falando, sobre os descrentes, que para os descrentes, é o contrário, aqueles que não creem, na palavra do Senhor, aqueles que não criam em Jesus, ou não creem hoje, também em Jesus, é a mesma regra, eles tropeçam, eles caem, nas verdades do Senhor, essa rocha, é uma rocha, de escândalo, ou de ofensa, e essas pessoas, elas vão andando, pelo caminho, tropeçando em Jesus, sem compreender, a fé, sem compreender, que Jesus é o Salvador, sem compreender, que Jesus, de fato, é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, ele é a nossa rocha, e essas pessoas, não entendendo isso, são desobedientes, a palavra, e para isto, de fato, elas foram destinadas, e quando ele está falando, sobre as pessoas desobedientes, aqueles que não querem, nada com Jesus, aqueles que se escandalizam, em Jesus, de repente, ele dá, como que, uma parada, uma freada, e ele, volta, e diz a esses irmãos, assim, mas, vocês, vocês, porém, são, geração eleita, geração eleita, há uma outra versão, que traz, raça eleita, meus irmãos, isto é muito precioso, para o meu coração, porque, entre todas as raças, tribos, povos, e nações da terra, nós somos, povo eleito deles, de Deus, nós fomos, eleitos, como filhos do Senhor, nós fomos, eleitos, e fazemos parte, entre todas as tribos, raças, o Senhor vai, vai trazendo os seus eleitos, vai trazendo os seus filhos, e compondo, uma só nação, que herdará, todas as coisas, do Senhor, em Jesus Cristo, e nós, podemos traçar aí, até um paralelo, no Antigo Testamento, quem era o povo de Deus? Quem era? Era o povo de Israel, e é interessante, irmãos, que o próprio Deus, ele diz em Deuteronômio 7, 8, ele diz assim, olha, eu não escolhi vocês, porque vocês eram o maior povo, Deus não escolheu Israel, porque Israel era o povo, povo forte, povo guerreiro, nada disso, Deus escolheu, porque resolveu amá-los, os amou, e eu e você, meu irmão, minha irmã, fomos escolhidos pelo Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele te ama, isso é muito especial para o nosso, deve ser muito especial para o nosso coração, Deus nos escolheu por seu amor, pela sua graça, pela sua graça, Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, então irmãos, nós somos filhos de Deus, você é filho, filha de Deus, faz parte do povo de Deus, há um versículo que eu gosto muito, fala de uma forma muito carinhosa, ao meu coração, 2 Coríntios 6,18, que diz assim, próprio Deus diz, serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, isso não é maravilhoso irmãos? Isso é maravilhoso, isso é tremendo, somos filhos, fomos feitos, através de Jesus, pela fé no Salvador, fomos feitos, filhos do Senhor, filhos do Senhor, mas quantos ainda não fazem parte, não é verdade? Quantos ainda, estão perdidos, quantos ainda precisam ser, alcançados, por esta graça, precisam ser alcançados, por esta graça, e quando nós falamos aqui, em raça eleita, de todas as raças, tribos e nações, é por isso, que Missões Estaduais, investem nas etnias, sabe que o nosso Paraná, é composto por muitos povos, japoneses, alemães, enfim, os ciganos, e outras etnias, e nós precisamos, alcançar estes povos, nós não podemos ir lá, mas Missões Estaduais, tem enviado seus missionários, para trabalhar, no meio dessas etnias, no meio desses povos, porque Deus está, dos povos, fazendo um só povo, o seu povo eleito, os seus filhos, composto pelos seus filhos, mas olha só, que coisa maravilhosa também, a palavra, diz aqui, que nós fazemos parte, de um sacerdócio, de um sacerdócio, real, o versículo 5, voltando um pouquinho ali, no capítulo 2, ele, dá um toque sobre isso, né, ele, ele diz assim, bom, vou ler o versículo inteiro, para não ficar incompleto, diz assim, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem, sacerdócio santo, a fim de oferecerem, sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, irmãos, nós fomos feitos, sacerdotes do Senhor, e para que isso? Para oferecermos, sacrifícios, e sacrifícios, agradáveis a Deus, quando nós olhamos, para o Antigo Testamento, nós vemos lá, que havia o templo, e o templo, tinha essa divisão, tinha o átrio, onde o povo ficava, tinha o lugar santo, e também, separado pelo véu, do lugar santo, havia o lugar, chamado, santo dos santos, ou, santíssimo lugar, ali só entrava, o sumo sacerdote, ninguém mais, poderia entrar lá, e ele entrava, apresentava, representava o povo, diante de Deus, somente ele, poderia entrar lá, mas quando Jesus, ele, entregou, se entregou, naquela cruz, como sacrifício, diante de Deus, esses sacrifícios, de animais, que antes eram feitos, cessaram, porque Jesus, ofereceu, o verdadeiro, completo, e totalmente, agradável, sacrifício, diante de Deus, Jesus, catalizou, todo o pecado, meu e seu, Jesus levou, todo o pecado, meu e seu, sobre si, naquela cruz, e Deus dispensou, toda a sua ira, contra o pecador, contra o pecado, sobre Jesus, e assim, Jesus pagou, aquele preço, e diz, a palavra do Senhor, em vários lugares, mas também, em Mateus, que Jesus ali, quando ele deu o último brado, quando ele deu o último suspiro, ele entregou o seu Espírito, diz que, entre outras coisas, que o véu do templo, se rasgou, de cima para baixo, aquele véu que, separava, como diz aquele canto contigo, gosto muito dele, o véu que separava, já não separa mais, meus irmãos, isso quer dizer o quê, espiritualmente? É que o caminho, para o santo dos santos, Hebreus 10, vai tratar sobre isso, o caminho, que é Jesus, Jesus é o caminho, para o santo dos santos, para o lugar santo, o véu que separava, já não separa, Jesus rasgou esse véu, esse caminho, é Jesus, o novo e vivo caminho, e a Bíblia, nos incentiva, eu e você, a termos, ousadia, coragem, ânimo, com o coração purificado, consciência limpa, de entrarmos, na presença, de Deus, porque fomos feitos, sacerdotes do Senhor, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus abriu o caminho, e nós, através de Jesus, e sempre, através de Jesus, podemos entrar, na presença, gloriosa de Deus, é por isso, que você pode, orar, e as suas orações, são ouvidas, é por isso, que você tem essa comunhão, com o Pai maravilhosa, porque você pode, se achegar a presença, ao trono de Deus, e Ele ouve você, e você tem intimidade, com Ele, e Ele deseja, que você cresça, nessa intimidade, cada vez mais, você pode ter, o tanto de Deus, que você, desejar, se você quiser, se você buscar, irmãos, que coisa gloriosa, Ele nos fez sacerdotes, e agora, nós, apresentamos, sacrifícios, agradáveis a Ele, que sacrifícios, são esses? Louvor dos lábios, né? Louvor, como nós fizemos aqui, que gostoso, né? cantamos, adoramos a Deus, mas não é só isso, isso é apenas uma expressão, nós já aprendemos aqui, né? Que a adoração, deve ser um estilo de vida, a sua forma de falar, de agir, até os seus pensamentos, devem adorar a Deus, e irmãos, sabe outra coisa também? Quando você, por onde você vai, por onde você vai, como é o tema, da nossa campanha, muito apropriado, nesse texto, por onde você vai, você vai falando de Jesus, as pessoas, você vai ensinando de Jesus, as pessoas, isso também, queridos, é uma oferta, é um sacrifício, agradável a Deus, porque você, é sacerdote, de Deus, para fazer isso, para levar, as pessoas, através de Jesus, é claro, que é o sumo sacerdote, a presença do Senhor, levar as pessoas, a um relacionamento, com o nosso Deus, por isso, você é um sacerdote, do Senhor, para isso, apresentar esses sacrifícios, apresentar as pessoas, diante do Senhor, mas não apenas, sacerdote na casa de Deus, mas, sacerdócio, real, porque servimos, ao, rei dos reis, ao Senhor, dos senhores, e esse serviço, é realizado, em prol do reino de Deus, por isso, nós somos sacerdotes reais, e Apocalipse, vai mais longe ainda, olha só, você já percebeu, o que está falando de você, está falando de você, você, é geração eleita, você, é sacerdote, do Senhor, faz parte do sacerdócio, e um sacerdócio real, e Apocalipse, ainda vai completar, e dizer, mais ainda, e para o nosso Deus, os constituíste, reino, e sacerdote, e eles reinarão, sobre a terra, lugar de honra, irmãos, que coisa extraordinária, lugar de honra, não se desanime, não perca a esperança, pelo contrário, olha quanta coisa, Deus fez, e que lugar de honra, Deus colocou, às vezes, a pessoa fica assim, não é, eu não sou nada, eu sou uma mancha, no chão, não, você, é sacerdote, do Senhor, e faz parte, de um sacerdócio, real, do Senhor, isso é para você, meu irmão, agora, você já imaginou, quanto significava, para a vida, desses queridos lá, sacerdócio, real, nação santa, vamos lá, nação santa, essa palavra aqui, irmãos, tem a ideia de separados, muito bem, separados de Deus, perdão, separados do mundo, separados do pecado, para servir a Deus, mas também traz a ideia, de diferentes, exatamente por esse contexto, de diferentes, queridos irmãos, os seus valores, meu amado irmão, a sua forma de falar, a sua forma de viver, por que não dizer, até de vestir, não são iguais ao mundo, você foi chamado, para ser diferente mesmo, não ser igual ao mundo, é por isso que Jesus, dá ênfase, que nós somos o que? a luz, do mundo, é diferente das trevas, a luz, a luz não tem nada, mas nada a ver, com as trevas, a luz quando aparece, ela apaga as trevas, podemos dizer assim, porque ela é muito diferente, vós sois o sal da terra, onde o sal está, ele marca a presença, Deus deseja, que você, através da sua vida, de toda, toda, toda a sua expressão, de vida, você faça a diferença, onde você está, quando você olha, não dá tempo para isso agora, mas analise por exemplo, o sermão do monte, vai ver ali, os princípios, que Jesus fala, bem-aventurados, os puros de coração, o mundo quer isso irmãos, pureza, quer isso? Não, eles não querem isso, é diferente, olha os princípios, do reino de Deus, são completamente diferentes, são esses princípios, que nós devemos viver, bem-aventurados, bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, o mundo, acha que deve ter misericórdia, nada disso, eles nem entendem nada, sobre isso, mas Deus nos chamou, para andarmos assim, então, nós precisamos ser sal, sal que salgue, que faça a diferença, que seja marcante, e sabe o que mais? experimenta você comer, uma carne bem salgada, daquelas, que a mãe errou no sal, levou a mão pesada no sal, é marcante demais, o que você quer fazer? Tomar água, não vê a hora de tomar água, irmão, minha irmã, que você seja um sal, neste mundo, de tal forma, que você cause sede, nas pessoas, as pessoas, tenham sede de Deus, mas porquê que, porquê que o Paulo, porquê que o Paulo faz assim, porquê ele não faz, como a gente faz aqui, como é que pode, o que que está acontecendo, eu quero conhecer mais do Paulo, e aí, o Paulo fala, o Paulo fala desse Deus maravilhoso, isso causa sede no coração dele, eu quero saber mais desse Deus, é assim irmãos, diferentes, por isso nós somos um povo, que temos valores diferentes, somos um povo separado, um povo santo, povo de propriedade, exclusiva de Deus, que maravilhoso isso, povo de propriedade, exclusiva de Deus, porquê que nós somos, povo de propriedade, exclusiva de Deus, porque ele nos, ele nos comprou, com o seu sangue, não foi com um planeta, bem grandão, porque Deus de tudo, tem muito, não foi com aquele planeta, maravilhoso, que você já viu lá, em algum, algum, documentário, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com riquezas, por mais importantes que seja, ele comprou, com o mais precioso, o sangue de Jesus, isso deveria a gente, dar pulos de alegria irmãos, deveria fazer a gente, dar pulos de alegria, bater mais forte, palmas ao Senhor, nos cânticos, e dizer Senhor, como o Senhor, é precioso para mim, Jesus, tu és precioso para mim, irmãos, nós somos povo de propriedade, porque ele nos comprou, o Apocalipse nos diz, com o teu sangue, compraste para Deus, os que procedem, olha lá, de toda tribo, língua, povo, e nação, e como você, e eu, somos propriedade do Senhor, quem tem uma propriedade, sabe né, você se importa, com a sua propriedade, você compra um terreno lá, tá tudo né, que você faz, se você pode, já passa um trator ali, limpa, para não dar rato, não dar nada, já cerca, você cuida, Deus cuida, dos que são seus, você é propriedade do Senhor, Ele se importa com você, Ele não divide você com ninguém, Ele cuida de você, e por isso mesmo, a frente desta carta, no capítulo 5, versículo 7, vai nos dizer, lançando sobre Ele, eu sei que vocês sabem, toda a vossa, porque Ele tem, cuidado de vós, Deus cuida ou não cuida? Cuida, Deus continua cuidando de você, Ele tem zelo, Ele tem cuidado de você, agora veja bem, você é propriedade, propriedade exclusiva do Senhor, mas tem, isso deve causar alegria, confiança no seu coração, no seu Deus, mas tem outro lado também, se eu tenho uma propriedade, eu faço aquilo que eu, quero, com a minha propriedade, não é assim? Eu faço o que eu quiser, querido, querida, você não é seu, já caiu a ficha? Você não é seu, você é do Senhor, por isso que Paulo dizia, não mais eu, mas Cristo vive em mim, Ele tinha essa consciência, que Ele não era dEle, Ele era do Senhor, você e eu, não podemos fazer o que queremos, nós fazemos, nós fazemos a vontade do Senhor, e aí, diz a palavra do Senhor, em 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, que morreu e ressuscitou, nós vivemos para a vontade dEle, irmãos, e qual é a vontade dEle? Por exemplo, já que estamos falando em missões, não é? Portanto, id, fazer discípulos de todos os povos, ou nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, vocês sabem disso, não é? A ênfase, não é nem no ir, porque o ir, ele não é imperativo, ele é o gerúndio, é indo, olha como cabe bem com, por onde eu for, não é? Então, por onde você vai, na escola, nas suas viagens, não é Paulo? Nas suas viagens por aí, por onde você vai, você vai fazendo discípulos, a ênfase, e o imperativo é no verbo, é no fazer discípulos, e fazer discípulos, implica tanto, compreende tanto, o anunciar o evangelho, apresentar Jesus, e a pessoa tomar uma decisão, até mesmo, discipulá-la, levá-la pelo caminho do discipulado, levá-la pelo caminho do discipulado, nós somos chamados para isso irmãos, a nossa vida, é propriedade do Senhor, para também fazermos isso, e quando fazemos isso, nós apresentamos, algo muito agradável ao Senhor, sacrifícios agradáveis ao Senhor, então meus irmãos, nós precisamos fazer isso, nós precisamos, anunciar Jesus, e é exatamente, o que a continuação do versículo diz, você é, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para proclamar as virtudes, as grandezas, daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, é por isso, nós somos tudo isso, não só para bater, não para bater no peito e dizer, nós somos demais, claro que não, isso já é pecado, mas é para nós anunciarmos, o que Deus fez nas nossas vidas, quanto Deus tem feito nas nossas vidas, nós anunciarmos a grandeza dele, o seu perdão, o seu poder em perdoar, quem ele é, o que ele tem feito por nós, o seu amor, maravilhoso, incondicional, a sua misericórdia, a sua bondade, anunciarmos as suas grandezas, e aí eu pergunto para você, e qual a motivação para a gente fazer isso? Eu vejo essa motivação, no versículo 10, olha, ele diz assim, antes vocês, vocês nem eram povo, mas agora sois povo de Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, irmãos, a motivação é a misericórdia de Deus, por gratidão, por esta misericórdia do Senhor, eu falo, do meu melhor amigo, do meu Deus, do meu Senhor, do precioso que é Jesus, eu falo para as outras pessoas, olha o que ele fez na minha vida, sabe porquê irmãos, nós precisamos anunciar? Porque antes eu era escravo, agora estou livre, amém? Amém, antes eu era escravo, agora estou livre, estou livre, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, eu fui chamado para uma vida santa, eu faço parte de uma nação santa, eu fui chamado para servir ao Senhor, eu sou sacerdote real, da realeza do Senhor, eu estou livre, antes eu estava no túmulo do mundo, apodrecendo no pecado, se desfazendo do pecado, dando passos largos para o inferno, agora eu sou perdoado, eu fui purificado dos meus pecados, agora eu faço parte da geração eleita, eu faço parte de um sacerdócio real, eu faço parte da nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus, você quer mais motivo que esse? Amém, glória a Deus! Irmãos, por isso, nós temos motivos de sobra, para, por onde formos, anunciarmos as grandezas, as virtudes do Senhor, é tão bom nós estarmos aqui, não é verdade? Como eu comecei, né? Falando aqui, eu falei sobre isso, como é gostoso a comunhão, é de Deus mesmo, né? Esse negócio de comunhão é bom demais, é tão bom, nós cantamos, louvamos a Deus, a noite vai ser, benção, tenho certeza, mas agora mesmo, por aí, existem pessoas que, estão, em meio de confusão, na sua família, e não sabem o que fazer, são jovens que, estão acordando, moças, que estão acordando agora, estão com seu coração desesperado, porque foram enganadas, porque o amor que elas acreditavam, era falso, são jovens que estão nas drogas, estão morrendo, estão dando-se em passos largos, para o inferno, pessoas sem esperanças, que não estão no nosso meio, mas que poderiam estar aqui, ocupando esses bancos, estão tão perto de nós, nas escolas, na sua escola, na empresa que você trabalha, no caminho que você faz todo dia, e o que nós vamos fazer sobre isso? nós precisamos fazer, o que esta palavra, nos ordena, o Senhor fez, tudo isso por mim, e por você, para que anunciemos, as suas grandezas, o seu poder salvador, o seu amor, eu quero convidar você, que tem gratidão a Deus, por esta tão grande misericórdia, a ficar em pé, neste momento, de fato, Deus, tem nos dado, pensos espirituais, extraordinárias, como ouvimos no texto, sem falar em tantas outras, mas o desejo de Deus, é que você também, por onde for, você anuncie esta mensagem, você fale com alegria, no seu coração, desse Deus, tão maravilhoso, vamos orar neste momento, abaixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, Senhor, tua palavra é tão, maravilhosa, tão profunda, que, por mais que nós falemos dela, ainda há tantos tesouros, Senhor, para buscarmos nela, ó Deus, muito obrigado, por esse ânimo, que o Senhor traz, aos nossos corações, e eu imagino, como foi tão importante, para aqueles irmãos, embaixo de tão acirrada, perseguição, esta palavra, Senhor, de esperança, de ânimo, Senhor, e também, esta palavra, vem ao nosso coração, nesta manhã, ó Deus, muito obrigado, por tudo, que o Senhor, nos faz ser, em Jesus Cristo, Salvador, ó Deus, ajuda-nos, a anunciarmos, as grandezas do Senhor, por onde fomos, peço a tua bênção, Senhor, sobre esta igreja, peço a tua bênção, ó Deus, que possamos, a cada dia, falarmos, do Senhor, que é tão grandioso, e que nos amou, de uma forma tão grande, e nos livrou, do pecado, Senhor, nos perdoou, os pecados, e agora, nenhuma condenação, sobre nossas vidas, Senhor, isso traz, uma paz, tão grande, ao nosso coração, ajuda-nos, a anunciarmos, Senhor, esse amor, do Senhor, quero também, Senhor, nesta manhã, pedir a tua graça, a tua bênção, Senhor, sobre os missionários, em todo o nosso Paraná, abençoa, Senhor, supre, meu Pai, anima, Senhor, que este mesmo ânimo, do teu Espírito, contagie os seus corações, ó Deus, a família, Senhor, abençoando as igrejas, do nosso Paraná, ó Deus, os pastores, Deus abençoa, fortalece, Senhor, fala o coração, fortalece, o teu povo, sobre este imenso Paraná, e que nós, como povo do Senhor, possamos alcançar, meu Deus, alcançar as etnias espalhadas, Senhor, as tantas nações, que estão neste, tão grande, Paraná, Senhor, Deus amado, te agradecemos, pela tua palavra, te agradecemos, por esta manhã, podemos estar juntos, e dividirmos, a tua palavra, para uns com os outros, muito obrigado a Deus, em nome de Jesus, Amém.